Querido, eu te peço por favor, abra sua Bíblia em 1ª Tessalonicenses, capítulo de número 4 da Palavra de Deus Eu sou acostumado a ler o 5 1ª Tessalonicenses, capítulo de número 4 da Palavra do Senhor Lá nas cartas de Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Galatas, Efésios Você vai caminhando aí, tá bom? Você vai chegar em Tessalonicenses Filipenses, Colossenses, você vai chegar em Tessalonicenses 1ª Tessalonicenses, capítulo 4 Você encontrou? Você que participa da Escola Bíblica Molezinha, né? Todos os domingos, 9 horas da manhã Temos a nossa Escola Bíblica online e você é o nosso convidado Bom, está escrito assim, 1ª Tessalonicenses, capítulo 4 Verso de número 13, diz assim Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes Ignorantes, irmãos, não é palavrão não, tá? É falta de conhecimento, tá bom? Não quero que sejais ignorantes Acerca dos que já dormem Para que vos não entristeçais Como os demais que não têm esperança Amém? Pode se assentar em nome de Jesus Se assente E coloque a mão assim no teu coração Coloque a mão no teu coração se você puder Fala assim comigo, Espírito Santo de Deus Assim, como eu fui convidado Para estar neste lugar Eu te peço Continua ministrando A minha vida e ao meu coração No nome de Jesus Amém Amém, querido? Amado A palavra do Senhor Nos mostra Em várias passagens A respeito justamente disso que o apóstolo Paulo está comentando Mas o que ele está falando A respeito do que ele está comentando Qual é o acontecimento da época? Querido Algumas pessoas Embora o apóstolo Paulo mesmo No tempo dele Ele já imaginando que Jesus Viria no seu tempo Mas Alguns comentários a respeito Daqueles que já partiram para a glória E uma coisa que está acontecendo Muitos dos nossos dias Algo bem recente É justamente Esse tipo de acontecimento Quando menos se espera Ah, você ficou sabendo Do que? Até quem Até quem está vivo Estão matando, né irmãos? Ah, fulano morreu Não morreu? Não, mas está vivo ainda Desculpa aí Até quem está vivo Estão matando Então Está complicado, né? Então, mas Assim Esses dias mesmo Foi Faleceu Partiu Para a glória A esposa do pastor Pastor Nilson Esteve aqui conosco por um tempo Pastor Nilson Ana Paula Sua esposa Então Partiu assim Do nada Quando se vê Já Já foi Aqueles velórios de madrugada Que funciona 24 horas Aquilo agora Que nem tem velório Praticamente É só um tempinho Já É praticamente Para a família Aquela coisa rápida Para nem ter contato Muitas vezes Mas Aí vem Muitas questões Muitas perguntas Porque nós trabalhamos Também com pessoas Nós convivemos Constantemente Com pessoas Que não Que não servem a Deus E muitas vezes Bate Essa dúvida Nas pessoas Mas e aí Eu ouvi falar Que um cristão Um irmão Ou um pastor Morreu Eu falo Tá Mas ele é feito De carne e osso E também tem uma alma E tem um espírito E ele é um ser Foi feito Foi feito também Não vou dizer diretamente Do pó da terra Mas tem a origem Porque vem de Adão Ou seja É um ser Né Está aí exposto A tantas coisas Embora nós oramos Para o Senhor Porque assim Porque assim como Está escrito Que quando Os hebreus Passaram o sangue Do cordeiro Na verga da porta O espírito de morte Não entrou naquele lugar Assim nós também Cremos na proteção Do Senhor Sobre as nossas vidas Que o sangue De Jesus Está sobre as nossas vidas Porém Nós precisamos Ser prudentes Qual foi a prudência Dos hebreus? Bom Eles passaram o sangue Na verga da porta Mas e o sangue hoje? Bom Você entregou a tua vida Para Jesus Então Hoje tem conselhos Olha um conselho aqui Então Irmãos Algumas coisas A gente pode fazer Para a gente se prevenir Né E a gente vê Algumas pessoas comentando Pastor eu sou filho do rei Pastor eu sou filho do rei Filho do rei Está tranquilo Pode andar até Filho do rei Também morre Né Tem um monte de filho do rei No cemitério E algumas pessoas Comentam com a gente Pastor mas aí Como é que pode O cristão Irmãos Sempre morreu O cristão O cristão O cristão não fica Para a sementinha Sempre cristão Partiu para a glória Sempre É Quantos acreditam Que Abraão morreu Quantos acreditam nisso? Só eu acredito nisso Meu Deus do céu Então eu vou ter que reforçar Essa escola bíblica Aí gente Senhor da glória Todo domingo Nove horas da manhã A escola bíblica Eu não chamo nem de dominical Eu chamo no lar Que eu levo ela na tua casa Quantos acreditam Que Abraão morreu Quantos acreditam Além de mim Você tem uma opção E uma alternativa Ele morreu Quantos acreditam nisso? É glória a Deus Irmãos São fera Então Abraão morreu Isaac morreu Jacob morreu Davi morreu Elias morreu Tantos homens morreram Ou seja Por que nós seríamos diferentes dele? Paulo morreu João Batista morreu Todos morreram E o próprio Senhor Jesus disse A própria palavra do Senhor Diz que todos morreram Todos morreram Ou seja Mas a diferença Mas a diferença querido É justamente isso É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo É justamente isso Eles morreram Eles partiram Mas as pessoas que não tem Deus Irmãos Elas não tem esperança Porque nós claro Temos esse sentimento De perda Essa distância Eu também não tenho meus pais Não tenho meus avós Não tenho isso Desde os 26 anos de idade Mas as pessoas que não tem Deus Elas tem esse desespero Abraça o caixão E deita em cima do caixão Ai Deus Por que não leva eu? A pessoa tem medo até do escuro Irmãos Por que não Deus leva eu? Então Tem irmãos Esse tipo de questionamento Por que Deus não levou tal pessoa? Por que Deus não levou isso? Irmãos Não se questiona As coisas que Deus faz Toda obra de Deus Ela é perfeita Deus é perfeito Em todas as suas obras Deus ele sabe o que faz No tempo certo Ele sabe o que faz Deus Ele é justo Irmãos Ele não age como nós Nós Quando procuramos Imaginamos Que vamos praticar uma justiça Nós não praticamos justiça Nós queremos nos vingar Por alguma causa Vingança Isso não vem de Deus A Bíblia diz Que a vingança Pertence ao Senhor Isso é coisa de Deus Para nós Não queridos Nós entregamos As nossas causas Na mão do Senhor Porque sabemos Que Ele é justo Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Para tomar frente Nas nossas vidas E tomar decisões Por nós Agir por nós Querido Mas olha só Irmãos Então Se nós olharmos Por exemplo Para a vida de Jó Estava comentando Por esses dias Um homem reto Justo Temente a Deus E que se desvia A nossa vida A nossa vida Aquele momento Em adoração Ao Senhor Nosso Deus Porque os justos Querido Pertencem a Ele E a intercessão Do Senhor Irmãos É sempre pelos justos É por isso Que eu Eu estou com cuidado Muito grande Quando eu falo A respeito Dessas coisas Porque nós sabemos Que há limitação E algumas pessoas Podem pensar diferente A respeito do fato De ficar em casa Nós sabemos Que tem pessoas São do tal De grupo de risco Sabemos que Pessoas que Enfim São limitadas Claro que sabemos isso Mas Há uma influência Muito grande Irmãos Quando alguém diz assim Olha eu vou ficar Na minha casa Num dia de culto O que um crente Faz na casa Num dia de culto Irmãos Davi Quando o povo Estava guerreando Ele estava Sabe onde irmão No terraço Do palácio Você sabe o que ele fez Ele olhou Que não deveria Depois praticou Coisa errada Deixou o pecado Se consumar Quando ele tomou Betzel Para ele Acabou tendo problema Carregou consequência Para a vida dele Toda praticamente A espada Não saiu da casa De Davi Sendo ele Um homem Segundo o coração De Deus Mas eu tenho Um cuidado muito grande Quando eu falo A respeito disso Irmãos Mas hoje O desejo No coração Das pessoas Parece que já não existe Mais ir à casa Do Senhor Aquele convite Que o Espírito Santo Faz Que diz lá No livro de Salmos Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Nós precisamos ainda Continuar recebendo Com alegria Amém amado Essa alegria Ainda precisa fazer Mexer no nosso coração Mexer algo aqui dentro de nós Precisa nos contagiar Vamos à casa do Senhor Sim Vamos à casa do Senhor Nós vamos adorar ao Senhor Nós vamos buscar esse Deus Porque enquanto nós fazemos Para Deus Ele também faz para nós Quando nós cuidamos Das coisas de Deus Ele cuida Das nossas vidas Eu falei que quando Essa última porta De emprego Que abriu para mim Faz 16 anos Eu estava instalando O som na igreja Lá para o pastor Porque o culto Ia começar naquela semana O pastor disse Larga e vai lá Porque lá não espera Mas onde a gente estava Irmãos Trabalhando para o Senhor Desempregado e lá Ou seja Enquanto isso Deus trabalhando Na nossa vida E Deus nos honrando Sabe De uma forma Que a gente nem sabia Mas Deus estava Trabalhando no mundo espiritual Ou seja Enquanto nós dormimos Enquanto nós descansamos A palavra do Senhor Diz que o Senhor Ele trabalha para nós Quando nós estamos ali No nosso sono O Senhor está atuando O Senhor está agindo Querido Aí nas regiões celestiais Mas o apóstolo Paulo Querido Ele diz assim Olha Eu não quero que vocês Não tenham conhecimento A respeito daqueles que Dormem Daqueles que descansaram No Senhor Eu não quero que vocês Se entristeçam por isso Muito pelo contrário Ele diz assim Olha Isso faz Aqueles que não tem esperança As pessoas que não tem esperança Numa vida futura Faz Porque se eu sei Que um irmão Meu Que batalhou a vida toda Ele vai para um lugar melhor Irmão Eu vou me entristecer por isso Pera aí Puxa irmãos Quando uma pessoa Por exemplo Na empresa que você trabalha Promovida de cargo Sobe Relâmpago Lá para cima Você fica triste com isso? Não Claro que não Você se alegra Puxa que benção Deus abençoe você Então quando nós somos promovidos Da terra para o céu Irmãos Da mesma forma Nós nos alegramos Porque a pessoa já foi buscar a coroa Como nós cantamos aqui Né É prosseguindo Né Eu vou buscar a coroa A coroa conquistar Vou lá buscar ela para mim Como o Paulo mesmo disse Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé A nossa expectativa maior É acabar a carreira Junto com a fé E é isso que Paulo está chamando a atenção Olha As pessoas que tem esse sentimento Elas não tem esperança Irmãos Aqui na terra Nós podemos viver Até uma vida atribulada Até uma vida Irmãos Onde dá a impressão Que é cada um Por si Irmãos Cada um pode ser por si Porque a gente não tem Quem representa nós Humanamente falando Mas eu quero dizer para você Cada um pode ser por si Irmãos Mas Deus é pelos seus servos Deus sempre é por nós Irmãos Pode ser na casa Que a pessoa morar Independente de onde a pessoa morar Seja na favela Seja no palácio Irmãos Se lá tiver um servo de Deus Irmãos Também tem um representante no céu Você pode ter certeza disso Nós podemos não ter irmãos Na câmara de Sorocaba Lá em São Paulo Nós não podemos ter em Brasília Mas nós temos um representante no céu Amém querido? Se chama Jesus Cristo justo E com ele nós podemos contar E com ele nós podemos confiar Porque ele está sempre conosco Como nós ouvimos ontem à noite E ele diz assim Olha porque Se nós cremos em Jesus Se nós cremos no Senhor No Salvador Então Ou seja E Jesus ressuscitou também Se nós cremos tudo isso Ou seja Os que dormem Eles tornarão a vida Ou seja Eles vão voltar Eles vão ressuscitar É o mesmo Espírito Que ressuscitou a Jesus de Nazaré Também vai ressuscitar eles No último dia Ou seja Quando a trombeta soar E quando ela ressoar Nós vamos estar juntamente Com o Senhor Ou seja Apóstolo Paulo Fala a respeito Dessa leve e momentânea Tribulação Que nós passamos E quando nós falamos Em tribulação Irmãos Parece Assim que soa muito suave Ah Essa leve e momentânea tribulação Não é nem um pouco comparado A glória que Deus tem Para nós Parece né irmãos Mas quando nós falamos assim E eu estou empregado E está tudo bem em casa E as amizades estão bem Igreja Ainda estão permitindo Ainda que as igrejas Se abram E meu coração Ainda está aceso Quando nós falamos Livre e momentânea Tribulação Dessa forma Soa diferente Porque falamos dela Mas ela está um pouco longe De nós Mas se nós falamos aqui Dessa leve e momentânea Tribulação Aí eu vou passar Meu crachá amanhã Passar o crachá Pip Acesso negado Pip Acesso negado Você fala Rapaz Esse negócio aqui Seu guarda Dá uma olhadinha Para mim aqui Ele tenta Pip F acesso negado Espera do lado daí Sete horas O pessoal do RH chega E você vê o que aconteceu É E acesso negado mesmo Né E aí Já começa E a gente já começa A sentir um pouco mais Dessa momentânea Tribulação Que a gente já Não acha mais leve E aí irmãos Algumas coisas Começam a acontecer A gente começa A entender Que essa tribulação Não é tão leve Assim Ela é pesada E as vezes a pessoa Fala assim Mas está muito pesado O fardo está muito pesado Sobre a minha vida Sabe por que está pesado Querido Porque ainda existem Pessoas que estão Carregando fardo Jesus lá Querido Evangelho de Mateus Capítulo 11 Versículo 28 Ele diz que nós Não deveríamos mais Carregar fardos Mas nós deveríamos Colocar os nossos Pesos diante do Senhor Porque mais cedo Ou mais tarde O barco afunda Irmãos E é assim Todos os navegantes Irmãos Bom Não tem nenhum marinheiro Aqui mas Bom A gente já andou Ter o privilégio De andar de barco E o negócio é esquisito Quando bate a água Assim meio estranho Rapaz Dá um gelo na barriga E o que que eles fazem Eles jogam o peso Para sobreviverem Vão jogando o peso Na água Eles vão Né Ou seja Para que o barco Não afunde Para que o prejuízo Não seja maior Ou seja Significa querido Que se nós procurarmos Carregar muito peso Sobre as nossas vidas Irmãos É inevitável Muitas pessoas Elas vão naufragar Durante a caminhada Durante o trajeto Elas possivelmente Não vão chegar do outro lado É por isso que Jesus disse Olha Lancem diante de mim O próprio Pedro diz lá Diante do Senhor Jesus Para que nós venhamos a lançar Tudo aquilo que é peso Tudo aquilo que é ansiedade Diante dele Porque o Senhor é que cuida de nós Minha esposa Eu louvo a Deus Pela vida dela Hoje mesmo Os irmãos Que estavam participando Aqui da escola bíblica A gente aqui Daqui a pouco chega Um cafezinho Eu fiz um cafezinho Para você Eu falei Glória a Deus Você é unha de Deus Sabe Fica a casa E homem sabe Toma o café gostoso Que ela faz Oh glória Isso é bom demais Você não toma o café dela Você é apaixonável O café dela Mas enfim Irmãos Daí Olha só Aí a pessoa Ela vai Caminhar Sabe Com o peso Irmãos Da ansiedade O que vai acontecer Irmãos Ela não vai conseguir Chegar do outro lado A ansiedade É um desespero Irmãos Que bate dentro da pessoa Por uma causa E isso vai tomando conta Do coração da pessoa E ela de certa forma Começa a tomar Atitude errada Por causa daquele excesso De preocupação E a pessoa não consegue Caminhar Não consegue desenvolver Aquilo que ela tem Sabe Dentro dela Até mesmo Tem um potencial Mas não consegue Porque a ansiedade Muitas vezes não deixa Existem pessoas Por exemplo Irmãos Que muitas vezes Acabam não buscando Ao Senhor Na casa do Senhor Nesse lugar de comunhão Sabe Mas A depressão Irmãos Nós sabemos Que Por que o Senhor Pediu para que a gente Estivesse em comunhão Irmãos Justamente por esse motivo O isolamento Irmãos Ele traz muita coisa ruim Muita coisa ruim Quando nós estamos Por isso que a palavra Do Senhor Ela pede Para que quando a gente Venha se ajuntar Que seja com salmos Que seja com canções Com testemunhos Com palavras que realmente Vêm edificar Uns aos outros Porque assim nós somos Abençoados em conjunto Em comunhão Mas no afastamento Por mais que as pessoas Elas possam ouvir Elas possam receber A palavra dentro de si Mas o impacto É diferente É diferente Nós sabemos que é diferente É por isso que o Senhor Estabeleceu lugares Onde nós podemos adorar Onde nós podemos buscar A presença dele E irmãos Se a pessoa A partir do momento Que ela não acredita nisso Irmãos A partir do momento Que ela não acredita nisso A nossa fé Ela passa a ser em vão Se eu não acreditar Irmãos Que eu vou descansar No Senhor E mais breve possível Ele vai me resgatar Da sepultura Se eu não acreditar nisso A minha fé Ela é em vão Eu posso procurar Outra coisa para fazer Não sei o que está passando agora Deve ser o fantástico Que não tem nada de fantástico Mas enfim Outras coisas aí Domingo espetacular Tem nada espetacular também É só tragédia Só coisa ruim E já foi espetacular Um dia eu acho É só coisa ruim Mas enfim Irmãos Porque nós precisamos Acreditar No Deus que nós servimos Nós precisamos Irmãos Acreditar No Deus que nós temos Ele Nós entregamos A nossa vida Um dia para Ele Ou seja Mas se o meu coração Não está aceso Irmãos Por Deus Por Jesus É porque talvez A gente esteja dizendo Santo Espírito Rez bem-vindo aqui E Ele fica justamente aqui Mas Ele quer muito mais Do que ficar aqui Ele precisa entrar Nesse lugar Ele precisa fazer morada Não simplesmente visitar Visitar irmãos Ele chega daqui a pouco Vai embora Ele precisa e Ele quer Fazer morada Ele quer sear conosco Ele quer que nós Venhamos a sear com Ele Irmãos Sear é comunhão Irmãos Eu tenho certeza Que você não convida Ninguém para Jantar Para almoçar na tua casa Que você não tenha Comunhão com a pessoa Se você quiser chamar Um dia Você pode chamar Eu aceito De coração Mas enfim Você só chama a pessoa Para comer na tua casa Para fazer alguma coisa Na tua casa Se você tem comunhão Amém Felipe Deus está falando Amém Felipe Amém 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 irmãos Então Só se tiver comunhão Irmãos Caso contrário Deus é Deus Caso contrário Irmãos Sabe Cada um O seu canto Mas Jesus Irmãos Ele comia Junto com os discípulos Irmãos Ele vivia No meio Dos discípulos Para um momento Jesus Ele se separava Para um momento apenas Para falar com o Pai Porque não dá para ter intimidade Irmãos Em conjunto Para intimidade Irmãos Nós precisamos estar nós Com a pessoa Que nós vamos ter Esse momento de intimidade Ou não é assim que funciona Os casados Não é assim que funciona Amém Você chama o torcido do Flamengo Para ir na tua casa O dia que você vai celebrar Alguma coisa Não Não né Eu acho que não Faz uma live lá Para o pessoal Saber Não né Acho que não Então Fecha a porta Fecha a porta E então Começa esse processo De comunhão Entre nós E a pessoa Somente Assim Era a comunhão De Jesus Com Deus Momento difícil Da cruz Mas ele sabia No Deus Que ele cria E ele sempre Esperou em Deus Ele sempre Esperou no Pai Ele sempre Esperou no Senhor Querido Nunca deixe de esperar No Pai Nunca deixe de esperar No Senhor Nunca deixe de esperar No teu Salvador Se alguém Que pode fazer Alguma coisa Por todos nós Irmãos Esse alguém É Deus Se alguém Que pode fazer Alguma coisa Por nós Irmãos Esse alguém É o Senhor Mil podem cair Do teu lado Irmãos Dez mil Podem cair A tua direita Mas se você Crer Você não Será Atingido Sabe Já vimos Tantas coisas Nessa vida Nesses 26 anos Que nós caminhamos Juntos Já vimos Tantas coisas Irmãos Eu trabalhei Num lugar Irmãos Eu trabalhei Durante 6 anos Na empresa Na Iaxica Não vou falar o nome Não Para ser muito discreto Trabalhei na Iaxica Do Brasil Avenida de São Paulo Do lado do Chimarrão Durante 6 anos Irmãos Todos os dias Tinha uma supervisora Lá que Eu acho que ela Preferia ver o capeta Lá irmãos Pintado de vermelho Do que eu Na frente dela Porque a gente Sempre estava De uma maneira De outra Procurando falar A respeito da palavra Lá dentro Várias pessoas Se converteram Ali dentro Mas ela ficou 6 anos Me detestando Mas eu não saí Irmãos O dia que Deus Não disse Agora você sai Todos os dias Ela perguntava Para o meu chefe Todos os dias Todos os dias Era o irmãozinho Da igreja Assembleia Ele era porteiro Lá do Brigadeiro Tubias Ela perguntava Assim para ele Todos os dias Está tudo bem Com o pessoalzinho Seu lá Ele dizia sim Sem nenhum problema Não está Para demitir ninguém Substituir ninguém Ele dizia não Nem o Paulo Ele não Porque se você quiser Ainda dá tempo Todos os dias Ele dizia isso Para a minha mulher Ela perguntou De você de novo Todos os dias Irmãos Ela falava isso Todos os dias E ela disse assim Para mim um dia Irmãos No meio de uma reunião De grupo de pessoas Ela disse para mim Eu louvo a Deus Porque A gente tem Eu sempre coloco Os versículos Lá para ela Até hoje Mas assim Ela disse assim Para mim Porque tinha um amigo Dela que trabalhava Na Ina Ela falou assim Para mim Você É um perfil É um grupo de pessoas Tem um perfil Que você nunca um dia Vai poder trabalhar Numa empresa multinacional Como a Ina Eu falei É legal Bom Eu creio diferente Mas Respeito Não concordo Mas respeito Sabe Depois que tirou De lá Onde ele colocou Justamente Na empresa Que ela falou Que eu não ia entrar O parente dela Não está mais lá Mas Deus Tem sustentado A gente lá E cada dia Passa a ser Um dia de vitória Sabe Querido Já vimos setores Desfazer Já fomos Removidos Aconteceu tanta coisa Com a gente Já vi gerente Dizer Esse aqui Não vai fazer mais parte Do nosso quadro De funcionários O cara saiu Eu fiquei Gerente Já saiu Eu fiquei Irmãos Não pelo fato De ser quem é Mas é porque Quando Deus Fala alguma coisa Ele cumpre Sua palavra A palavra De Deus Nunca Cai por terra Jesus disse Irmãos Que não vai passar Nenhum tio Nenhum vírgula Nenhum ponto Sem que se cumpra Jesus é verdadeiro A gente fica espantado Quando olha Para a palavra De Jesus De Senhor Que a gente Às vezes Desconhece O Deus Que a gente Crê É por isso Que constantemente A gente Manda É reflexão É estudo É palavra É tanta coisa Sabe Para encorajar Os irmãos Na caminhada É para que Quando alguém Diga Olha Vamos à casa Do Senhor Quando o Espírito Santo Convida Vamos à casa Do Senhor Nós possamos Realmente Vir à casa Do Senhor Porque Deus Tem algo especial Para nós Deus sempre Tem algo especial Quando Ele nos chama É como Quando nós Entregamos A nossa vida Para Jesus O Espírito Santo Nunca vem De mãos vazias Para cada um de nós Nunca vem Ele sempre Chega com presente Sempre chega com presente Ele sempre chega Com um dom Ali para nós Logo de cara Às vezes A pessoa demora Um pouco mais Para descobrir Aquele dom Que é nela Mas o Espírito Santo Nunca chega De mãos vazias Quando eu orava A Deus Eu comecei pregando Evangelho na praça Coronel Fernando Prestes Eu sempre orava A Deus Eu disse Deus Dá sabedoria Coloca as palavras Fazer os na minha boca No meio daquele povo Que nem te conhece Nem quer saber do Senhor Mas dá Senhor Sabedoria Alguma palavra Que eu possa responder Na hora Que as pessoas Vierem questionar A respeito do Senhor E o Senhor me disse Por que você pede Tanto algo Que eu já te dei Eu disse Cara É assim É E aí um dia Eu fui evangelizar Fui pregar lá na praça Nessa semana Tinha um grupo Tinha um grupo de pessoas Assim Uns caras Cinco caras Sentados nos bancos Dois sentados Assim no banco E outros sentados Na parte de cima do banco Eu estava falando De Jesus Mas eles não gostaram Muito não Mas eu continuei Mesmo assim Porque do outro lado Tinham assim Umas prostitutas Já tinha outro lá Falando também Eu estava naquele lado Perto da Tati Na época Hoje é loja De aparelho Eletrônico Mas era a Tati Na época E eu estava falando lá E o rapaz Fazendo alguns gestos Assim para mim Mas eu também Não dei muita bola Porque lá na praça Você vê quem você conhece Se você não conhece Gente que gosta Gente que não gosta Gente que faz careta Para você Mas o foco Lá é a palavra Então o resto Deixa para lá E aí terminou Eu terminei Fiz o apelo Beleza Aí ele me chamou De lado Falou Irmão Chega aí Vem aqui Rapaz Cinco Nem precisa de tudo Isso é estrutura Sai lá de Vila Helena Para arrumar problema Aqui no centro da cidade Senhor Está longe de casa E aí Falou Ah tá Diz uma coisa Legal essa palavra aí Achei até interessante Mas me fala uma coisa Onde é que está esse Deus Quando muitas pessoas Estão lá nos seus palácios De colarinho branco Desviando milhões e milhões E tem gente Passando fome Debaixo de viaduto Não tem nem casa para morar Outros dormem aqui Na praça Pública Onde é que está O seu Deus Mas a Bíblia diz Que os céus São céus do Senhor Ele administra Muito bem Por sinal Mas a terra Ele deu aos filhos Dos homens Que administra Muito mal Por sinal A vontade de Deus Não acontece aqui na terra Não acontece Ela só passa a existir Irmãos A partir do momento Que a pessoa realmente Entrega a vida para Jesus Aí Jesus disse É chegado o reino de Deus Caso contrário Deus também se entristece Por muitas coisas Não são só as pessoas Deus se entristece Por causa da injustiça Irmãos Deus se entristece também O coração de Deus Fica muito triste por isso Sabe querido Assim como nós também Irmãos Nós entristecemos Por muitas coisas Humanamente falando Nós somos fracos Não podemos fazer Quase nada Segundo as nossas forças Mas nós servimos um Deus Que Ele disse É me dado todo o poder Nos céus e na terra E Ele que nós vamos orar Exatamente agora Por favor Se coloque de pé nessa hora Se coloque de pé nessa hora Nós hoje Estamos Em poucas pessoas Chuva e também Essa questão de fechamento Enfim Eu creio que algumas coisas Atemorizam muitas pessoas Mas dá saudade irmãos Eu tenho o costume De ler alguns livros De cristãos Que foram antes de nós Dá saudade Porque quando a gente Vai lendo livros Incendiados por Cristo A gente vê pessoas Morrendo pelo Evangelho Quando a gente vê Quando eu leio Por exemplo Um livro que eu tenho Que se chama Que falem os primeiros cristãos Onde tem uma arena Os cristãos estão lá Esperando o leão Atacar o primeiro Sabe Dá saudade de tudo isso Hoje a pessoa Não tem medo mais de leão Ela tem medo de corona E ela não vai mais Para a arena Ela fica no refúgio Da tua casa Um lugar muito mais inseguro Porque quando nós Vamos para o Senhor Nós sabemos que Ele é responsável Por cada um de nós Deus é O pai é responsável Pelo filho Quando o filho Está em processo De obediência O pai Ele assume Toda a responsabilidade A mão do pai Está sobre o filho Mas quando o pai Diz Vai para cá Ele vai para lá Bom Eu acredito Que alguma coisa Ali se perdeu Mas que O desejo Que o temor Do Senhor Não possa se apartar Do nosso coração Que isso possa estar Sempre guardado E gravado Dentro de cada um de nós Jesus morreu Para você Não era a morte dele Também Era a nossa Irmãos Ele morreu A nossa morte Para que nós Tivéssemos vida Se queremos o céu Por que nós valorizamos Tanto assim Uma vida Que nem a nossa Irmãos Se nós sabemos Que o lado de lá É melhor Do que o lado de cá Quantos querem ir para o céu Quantos querem ir para a glória Quantos querem ir Bom Para ir para o céu Irmãos Para ir para a glória Aguenta a segunda parte A gente tem que fechar os olhos E deitar Naquele negócio de madeira Que quase que Hoje é quase que um bolsão Nem pode Até que ela já dispensou Que negócio de caixão A gente saiu da moda Até saiu Que esse covid Agora está na bolsa Então irmãos Aí tem que partir para a glória Tem que fechar o olho E Agora deixa eu fazer Uma pergunta de novo Quantos querem partir para a glória Eu vou orar aqui E você vai estar Num lugar melhor Com Cristo Amém irmãos? Aí já muda um pouquinho Né? Mas Deus é bom Ele tem um plano e propósito Todas as coisas Todos os nossos dias Estão escritos Antes do Senhor Nem um dia antes Nem um dia depois Basta nós permanecermos Na presença dele Querido Com seus olhos fechados Apresentando a nossa família Diante do Senhor Tá bom? Coloca a tua família Diante do Senhor Em oração Querido Apresente aqueles Que você não está vendo aqui Mas apresente eles Diante do Senhor Em oração Tá bom querido? Abençoe cada um Que você conhece Os que estão aqui Mas principalmente Aqueles que não puderam Estar aqui Porque por um motivo ou outro Eles foram impedidos Nessa hora Então feche seus olhos E apresente Querido Tua família E apresente querido A tua causa Diante do Senhor Nesse momento Em nome de Jesus Cristo Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Deus soberano Deus grandioso Pai Santo O Senhor Que se assenta nos céus E descansa seus pés Sobre a terra O Senhor Aquele que Pega toda a água Dos oceanos Na concha Da tua mão Senhor É a ti que nós clamamos É a ti Senhor Que nós invocamos Pai Santo Nessa noite Nós pedimos Deus Nós declaramos Pai nessa hora Vem Senhor Sobre nós Vem com o fogo Senhor do teu Espírito Incendiar Senhor O nosso coração Vem Senhor Incendiar Pai Santo As nossas vidas Pai Que haja em nós Senhor Uma chama Senhor Que haja em nós Senhor Pai Santo O desejo Pai De nos aproximar De ti Senhor Que haja em nós Senhor O desejo Pai Santo De nos achegar Deus a tua presença Pai Santo E nós oramos Pai na qualidade De intercessor Nessa hora Apresentando Pai a vida Senhor Pai Santo Dos teus filhos Pai que estão Aqui nessa noite Apresentando Pai Santo Até mesmo Aqueles que não Estão Senhor Nessa noite Conosco Pai Santo Por um motivo Outro Foram impedidos Pai Mas Senhor Deus eu te peço Nessa hora Vem Senhor Estar abençoando Vem Senhor Estar alcançando Pai Em nome de Jesus Senhor Que essa chama Senhor Jamais Venha Senhor Se apagar Senhor do coração Dos teus filhos Pai Que eles Deus jamais Venham se apartar De ti Pai Que eles Venham Senhor Entender Senhor Que ninguém É nada Sem o Senhor Ninguém é nada Sem a tua presença Mas a nossa vida Depende de ti A nossa vida Depende do Senhor Depende de uma comunhão Com Deus Depende de uma entrega De uma renúncia Depende de nós Te amarmos Senhor Mesmo o Senhor Tendo nos amado Primeiro Eu apresento Pai gente Do Senhor Essas causas Essas vidas Pai Em nome de Jesus Onde Senhor Essa palavra Chegar Onde Deus Essa oração Chegar Que Deus Possa impactar Senhor Possa Deus Transformar vidas Deus Possa abalar A estrutura Pai Do nome de Jesus Cristo Pai Eu declaro Senhor Que o teu Espírito Santo Deus Essa palavra Que não está presa Que ela venha Ser transportada Pai Que ela venha Ser transportada Deus A corações E nós possamos Ser vivificados Por ti Porque a tua palavra É espírito E é vida E isso nos anima Senhor Nos incendia Senhor Nos incentiva Pai A caminhar na tua presença Eu quero te louvar Deus Quero te glorificar E quero te pedir Pai Abençoa Senhor Em mais uma semana Mais um desafio Senhor De mais uma semana Nós sabemos Deus Que o Senhor Sendo conosco Nós já temos Deus A classificação De mais que vencedores Então nós declaramos Pai Nessa noite Pai Ser conosco Em mais essa semana Pai Dá-nos Deus Vitórias Dos nossos cultos Aqui Deus Nos abençoa Mas também Senhor Lá Senhor Longe de todos os olhos Lá no trabalho Senhor No ciclo de amizade Deus Ser conosco lá Senhor Lá onde o Senhor Nos plantou Que nós venhamos a dar Frutos Deus Frutos Deus Dignos de arrependimento Senhor Frutos Deus Frutos que venham a permanecer Senhor Frutos que pessoas Venham a desejar Pai E se alimentar Desses frutos Porque é para que elas Também possam ter vida E vida em Ti Vida Deus Na Tua presença Pai Vida plena Vida em abundância Diante do Teu altar No nome de Jesus Cristo Amém E graças a Deus Aleluia Jesus Sabe irmãos Muitas vezes da saudade Eu fiz um comentário Tempo atrás Porque as vezes a gente Lê a Bíblia assim Meio correndo E ler é interessante É bom ler a Bíblia Mas eu sempre digo Não vou dizer melhor Mas tão bom quanto ler a Bíblia É entender aquilo que a gente está lendo E as vezes a gente ouve E a glória da última casa É maior que a da primeira Legal É o que o povo dizia Mas nunca foi Nunca foi Os velhos sabiam disso Nunca foi Quando a glória Ela encheu o tempo Os sacerdotes Não puderam ficar de pé Cairam diante do Senhor Não houve glória maior do que essa Não houve Eles esperavam que fosse Então quando a gente chega naquele Bom A gente é de um tempo De 93, 94 Eu acredito Quando a gente chegou na igreja E a gente via Aí sabe Um despertamento Do desejo De pelo menos Querer estar lá Sabe Na comunhão Para servir A tecnologia chegou Chegou Muita coisa boa A gente evangeliza Até mesmo Muita gente Mas A gente vê Que alguma coisa Se perde pelo caminho Se perde Sabe Eu sei que é bom Eu dizer Mandar uma mensagem E dizer Olha paz Seja contigo Deus abençoe Irmão Sentir tua falta ontem Mas é legal A gente chegar Diante do irmão E dar um abraço E dizer Rapaz Eu estava Com falta Sentindo falta Desse calor É muito bom Faz muita diferença Esses dias mesmo Quando eu fui na casa De uma pessoa Não encontramos ele Não encontramos Mas enfim Ele ficou sabendo Que a gente foi lá Ele ficou encantado Puxa pastor Que bom que você foi em casa Eu falei Amém irmãos Eu fui na casa De outros também Não, mas que bom Que você foi lá Falei Amém Então irmãos É diferente A gente sabe Que é diferente Então querido Que esse desejo Fique sempre E permaneça sempre No teu coração Em nome de Jesus Tá bom Deus abençoe a vida Do pastor Edson Deus abençoe também A vida da Pama E a vida do João Que está conosco Deus abençoe Grandemente A vida de vocês No nome bendito de Jesus